Oi pessoal, a receita de hoje é uma coxinha cremosa e crocante de frango com massa de batata. Vamos começar fazendo o recheio. Em uma panela, refogue o azeite, 3 dentinhos de alho picado, 1 cebola picada. Lembrando que o tempero é sempre a gosto. E aí você deixa dar aquela fritadinha básica para soltar aquele aroma delicioso. Coloca também um tomate picado. Se você não gosta, não coloca, tá gente? Aqui é apenas sugestão. Vai deixando fritar para unir os sabores dos temperos, dos ingredientes. Agora vem com 700 gramas de peito de frango que foi cozido e já desfiado. Foi cozido sem tempero, sem nada, tá gente? Porque o tempero está sendo feito aí agora. Então coloca aí 700 gramas de frango. Eu vou deixar no comentário fixado todos os ingredientes anotados, tá? Dá uma mexidinha. Aqui foi dissolvido em um pouquinho de água morna, um tablete de caldo de legumes. Ou pode ser caldo de galinha também. E agora pimenta do reino, orégano, tudo 3 gramas, tá gente? 15 gramas de cebolinha e salsinha picada. E é só mexer. E o sal 5 gramas. Mas você pode experimentar, você pode colocar menos ou mais dependendo aí do seu gosto. E aí você vai deixar esfriar esse recheio, tá gente? Quando esfriar, você vai colocar um pote de requeijão cremoso. E vai mexer para fazer uma pastinha. Lembrando que tem que adicionar o requeijão com o recheio frio, tá? Não pode pôr muito requeijão, senão o recheio fica muito mole. E agora vamos fazer a massa. 80 gramas de manteiga ou margarina. Um dentinho de alho, um pouquinho de cebola, só para dar um gostinho. Deixa aí fritar, dá uma murchada. Adiciona 500 ml de leite integral e 500 ml de água. Como essa coxinha é com massa de batata, é uma coxinha com uma massa temperada maravilhosa. Você vai colocar aí 400 gramas de batata cozida e bem amassadinha, tá? Um purê bem amassadinho de batata. 5 gramas de sal, pimenta do reino. A gosto, tá gente? Mistura. E salsinha desidratada. Agora você vem com 500 gramas, 550 gramas de farinha de trigo. E você vai mexer até começar a desgrudar da panela, tá gente? Não pode parar de mexer, tem que ter força no braço. Quando começar a desgrudar, você deixa cozinhar mais uns 2 minutinhos e tá pronto. Deixa a massa esfriar e agora você vai modelar e rechear essas coxinhas. Faça uma bolinha e vai fazendo um buraquinho no meio desta forma, tá? Deixa assim esse orifício. E aí agora você vai colocar o recheio, mais ou menos 40 gramas de recheio pra esse tamanho de coxinha, tá gente? Dá uma amassadinha assim com a colher. Aqui é apenas uma sugestão. Aí você vai fechando desta maneira, fechando e modelando embaixo pra fazer a voltinha. Vai empurrando o recheio lá pra dentro. Empurra, empurra. Quando chegar ali na pontinha, você vira um pouquinho da massa, ó. Pra não ficar nenhum ar. E aí você sobe essa pontinha da massa pra cima pra fazer o biquinho da coxinha. Essa é uma sugestão pra você modelar suas coxinhas, tá? Essas coxinhas, elas são tamanhos grandes. Essa massa fica perfeita, bem temperada. A batata, ela dá uma leveza na massa. Não deixa a massa pesada. A massa foi bem temperadinha. Fica muito gostosa mesmo. É aquela coxinha que não somente o recheio é gostoso. A massa também é gostosa. Agora vai ser passada em uma mistura de ovos, água e 5 colheres de farinha de trigo. E depois de misturar, de passar a coxinha, desculpa gente, no líquido, você vai colocar na farinha panko. A farinha panko, ela vai dar toda a crocância na hora de fritar a coxinha. Tem gente que passa na farinha de rosca, mas na farinha panko ela vai ficar mais crocante. A ideia é ter uma coxinha diferente, tá gente? Então, ó, vai passando a farinha panko. E agora é só fritar. O óleo é 170 graus. Não pode pôr o óleo, tipo, muito quente. Porque senão a coxinha não frita e fica um pouco crua por dentro, tá? Então você vai colocando, não põe muito as coxinhas. E é isso gente, espero que vocês tenham gostado da receita. Se gostou, curte aqui, se inscreve. Beijos, fiquem com Deus!